Ao despachar o veterano polonês Jan Blakowicz agora há pouco no UFC Praga na República Tcheca, Thiago Marreta chegou a sua 11ª vitória por nocaute só dentro do UFC e empatou na 2ª posição na lista de maiores nocauteadores da história do evento. Marreta tem 11 junto com Anderson Silva e Anthony Johnson e só pede pra Vitor Belfort com 12. O detalhe é que Vitor Belfort já não tá mais no evento e Anderson Silva com 44 anos se encaminha para o fim da carreira. Marreta tem ainda 35 anos e muita lenha pra queimar. Ou seja, olha como o mundo gira, como a vida é. O cara que foi eliminado do TUF Brasil 2, o reality show The Ultimate Fighter, pelo William Patolino, que nem tá mais do UFC, hoje em dia pode muito bem já ser o desafiante número 1 da categoria até 93kg. E um candidato a destronar aquele que muitos acham que é o maior lutador da história do MMA, John Jones. E isso tudo vem depois de uma sequência lindíssima andando pra trás, né? Muito difícil o nocautear andando pra trás. No contra-golpe ele cruzou uma direita, depois cruzou uma esquerda, botou pra baixo um cara maior que ele, com uma envergadura superior e com 35 lutas de kickboxing profissionais. E o Blakovic nunca tinha sido nocauteado, né? De forma formal, se eu posso dizer assim, no MMA. A única derrota dele por TKO foi entre rounds lá em 2011, né? Um soco-joke, ele não voltou pro terceiro round. E isso explica o começo bem morno do Marreta, né? Um adversário muito experiente, muito resistente, não dava pra ele tratar como foi a luta com o Jimmy Manua, né? Que eram só 3 rounds e ele foi pra cima com tudo. O Blakovic tinha 5 rounds pra trabalhar o Marreta, ele é faixa preta de jiu-jitsu, um cara com capacidade cardiovascular muito resistente também, aguenta 5 rounds tranquilamente. Então o Marreta não podia queimar tudo que tinha no primeiro round pra faltar depois do segundo, terceiro ou quarto, né? Porque o Blakovic também é um finalizador, tem mais vitórias por finalização na carreira do que por nocaute. E o Marreta a gente já viu no passado não dosando bem o gás, morrendo no gás antes da hora. Então também foi uma vitória da maturidade, da experiência e da calma. A envergadura superior do adversário também impôs algumas dificuldades. Marreta não conseguia achar a distância pros golpes de mão e os chutes também. Mas deu tudo certo e o paraquedista da Cidade de Deus hoje é praticamente quase um milionário, né? Mais um bônus, né? Por atuação, o Marreta vem colecionando toda a luta, basicamente, tem uns 50 mil dólares a mais e vai caminhando, né? Como sua carreira cresceu depois que ele decidiu parar com o corte de peso pra bater 84 quilos que deixava ele estenuado, sem energia e sem potência. Agora ele oficialmente é o quarto do ranking, né? Vai tomar a posição do Blachowicz na categoria. E o terceiro, o cara que tá à sua frente, é o Anthony Smith, que vai enfrentar o John Jones na luta principal do UFC 235 do próximo sábado. E o grande detalhe é que o Marreta já nocauteou o Anthony Smith. A última luta do Anthony Smith com 84 quilos foi exatamente contra o brasileiro. Abre aspas. Estou indo para Las Vegas ver com quem vou lutar. Se for o Smith, nocauteio de novo. Se for o John Jones, vou chocar o mundo. Avisou o Marreta ainda dentro do octógono. Sim, o mais provável é que o Marreta já receba o tarot shot. Porque o John Jones vem dando entrevista dizendo que ficou muito tempo parado, né? Por causa do processo, do doping e tal. E quer lutar o máximo de vezes possível em 2019. Tá disposto a fazer mais duas ou três lutas. Então, é capaz que se ele vencer o Anthony Smith, ele já emende logo no Marreta. Agora, claro, se ele perder pro Anthony Smith, vai ter a revanche. E o Anthony Smith vai ter que ganhar no John Jones duas vezes para ficar com esse cinturão. Mas, por exemplo, se acontecer alguma coisa com o John Jones, né? Em caso de vitória, se ele se lesionar ou se decidirem fazer a luta com o Daniel Cormier no peso pesado. Alguma coisa desse tipo, o Marreta estaria só a uma luta do tarot shot de qualquer forma. E aí poderia pegar, de repente, o Dominic Reis. Se esse bater o Volkan Ozdemir agora, né? Daqui a duas semanas, no UFC Fight Night. Ou até o Alexander Gustafsson, que é o número dois da categoria. E tá meio aí num limbo, né? Depois de ter sido nocauteado pelo John Jones. Mas na pior das possibilidades, então, o Marreta tá apenas mais uma luta do tarot shot. Mas eu acho que ele vai receber direto. Então é isso. Vamos terminar com o alto astral, com esse pensamento positivo, né? Do que a carreira do Marreta virou. Aonde ele chegou, o baita lutador que ele se tornou. Esquece John Jones, esquece como é que ele se encaixa, o casamento. Isso a gente pensa depois. No momento, parabéns pro Marreta. Tirou onda de novo. Tá voando na ponta dos cascos. E aí uma esperança pro Brasil. De repente, um dia, quem sabe, ter o cinturão da categoria até 93kg de novo. Porque o último que o vestiu foi o Maurício Shogun lá atrás, em março de 2011. Se inscrevam no canal do Sexto Round pra não perder nenhuma resenha. Nesse sábado já rolou vídeo, né? Eu falei sobre Max Holloway vs Dustin Poirier. Vai aparecer aqui em algum lugar pra vocês clicarem, né? A luta que foi confirmada valendo o cinturão interino dos leves. Então, semana que vem, segunda-feira, já tem mais resenha. Muito conteúdo chegando. Fiquem com a gente no Sexto Round. Estamos batendo 90 mil inscritos. E assim que chegar a marca, como vocês sabem, vou fazer uma live só respondendo as perguntas de vocês. Deve rolar já na semana que vem. Mas eu aviso tudo certinho pelo nosso Instagram. O link é o primeiro aqui na descrição. Fechou? Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.